E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então Deus disse a Noé, E eis que os desfarei com a terra. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam. Bebiam. Casavam. E davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Numa distribuição BV Filmes Em busca da arca de Noé A CIDADE NOÉ A CIDADE NOÉ A CIDADE NOÉ A CIDADE NO BRASIL 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 Por exemplo, encontramos rios A CIDADE NO BRASIL 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 QUARTO A IMORALIDADE A VIOLÊNCIA Aumentavam Em QUINTO, A FÉ EM DEUS ERA PRATICAMENTE INEXISTENTE DESTE MODO, O PALCO ESTÁ ARMADO O MUNDO FÍSICO POSSUÍA TREMENDAS QUANTIDADES DE ÁGUA ARMASENADAS QUE FORAM O ESTRUMENTO DO JULGAMENTO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E MORAIS FORAM O MOTIVO DO JULGAMENTO E DEUS FOI O INICIADOR DO JULGAMENTO PARA OPERAR TRANSFORMAÇÃO DE TAL INTENSIDADE A PARTIR DAS CONDIÇÕES ANTIDILUVIANAS A AÇÃO DIVINA SERIA NECESSÁRIA O MODO COMO O DILUVI COMEÇOU NÃO É MUITO CLARO MAS DOIS FATOS DISTINTOS OCORRERAM GÊNESIS 7-11 DIZ NO ANO SEISCENTOS DA VIDA DE NOÉ NO MEIS SEGUNDO AOS DEZESSETE DIAS DO MÉS NAQUELE MESMO DIA ROMPERAM-SE TODAS AS FONTES DO GRANDE ABISMO E AS COMPORTAS DOS CÉUS SE ABRIRAM REPAREM NOS DOIS ATOS DISTINTOS QUE CORRESPONDEM ÀS DUAS CONDIÇÕES DA TERRA RECÊN CRIADA HAVIA AS ÁGUAS ABAIXO QUE ERAM AS FONTES DO GRANDE ABISMO ESTO É, OS OCEANOS QUE TRANSBORDAVAM SOBRE OS CONTINENTES E HAVIA AS ÁGUAS ACIMA AS COMPORTAS DOS CÉUS ESTAS ERAM A CAMADA DE NUVENS QUE CHEGAVA A TERRA EM FORMA DE CHUVA AGORA, COMO OS OCEANOS COBRIRAM OS CONTINENTES, NÓS NÃO SABEMOS MAS ENCONTRAMOS BONS INDÍCIOS DE QUE ISTO OCORREU ESTA É A OPINIÃO DO DR. CLIFFORD BURDICK QUE É PHD EM GEOLOGIA EXISTEM VÁRIAS EVIDÊNCIAS NOTÁVEIS ENCONTRADAS NO MONTE ARARÁ QUE PARECEM INDICAR QUE A ÁGUA EM CERTA ÉPOCA CHEGOU ATÉ MESMO A ULTRAPASSAR O TOP DO PICO DE 5.181 METROS EU ACHO QUE UMA DAS EVIDÊNCIAS MAIS NOTÁVEIS É A PRESENÇA DE LAVA EM ALMUFADA A QUAL PODE SER ENCONTRADA EM TODA PARTE DO MONTE DA BASE AO TOPO LAVA EM ALMUFADA É A LAVA QUE FOI DESPEJADA NA ÁGUA ÁGUA FRIA A QUAL ESFRIA A LAVA CONGELANDO-A RAPIDAMENTE E ELA FORMA PADRÕES DE FRATURAS CONCÊNTRICOS UM CÍRCULO SEMELHANTE À FORMA DE UMA ALMUFADA ISTO NÃO É ENCONTRADO EM OUTRO BASALTO EXCETO Onde ELE FOI EJETADO EMBAIXO DA ÁGUA NÓS ENCONTRAMOS UMA GRANDE QUANTIDADE DE LAVA EM ALMUFADA EM TODO O MONTE ARARÁ OUTRA EVIDÊNCIA QUE ENCONTRAMOS NO MONTE ARARÁ PARA O DILÚVIO DE NOÉ É A PRESENÇA DE CONGLOMERADOS CONGLOMERADOS SÃO ROCHAS SEDIMENTARES CIMENTADAS COM PARTÍCULAS DISTINTAS DE ROCHAS QUE NA VERDADE FORAM ARREDONDADAS AO ROLAR EM CORRENTESAS EU AS VI A 3.962 METROS NO MONTE ARARÁ NÓS ENCONTRAMOS GRANDES PEDAÇOS DE ROCHAS QUE SÃO ARREDONDADOS UNIDOS A PEDAÇOS PEQUENOS FORMANDO UM ÚNICO BLOCO E É ISTO QUE CHAMAMOS DE CONGLOMERADO É UMA ROCHAS SEDIMENTAR FORMADA EM BAIXO D'ÁGUA EU ACHO QUE UMA DAS MAIS ESPETACULARES E TALVEZ ESCLARECEDORAS EVIDÊNCIAS DO DILÚVIO DE QUE AS ÁGUAS DO DILÚVIO COBRIRAM O MONTE FOI A DESCOBERTA QUE NÓS FIZEMOS NA PARTE OCIDENTAL DO MONTE NÓS ENCONTRAMOS UM IMENSO DEPÓSITO SALINO DE ALGUMAS CENTENAS DE METROS DE ESPESSURA E UMA ELEVAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.828 METROS E NÓS ENTRAMOS NA CAVERNA E COLETAMOS AMOSTRAS DE BELOS CRISTAIS COMO ESTE AGORA ISTO FOI FORMADO É CLARO QUANDO O OCEANO ESTAVA A 1.828 METROS ACIMA DO NÍVEL ATUAL ENTÃO ALGUMAS PESSOAS TÊM PERGUNTADO ISTO NÃO PODE TER SIDO FORMADO NA ÁGUA DOCE? DE JEITO NENHUM PORQUE ÁGUA DOCE NÃO CONTERIA SAL ALGUM ISTO CERTAMENTE VEIO DO OCEANO INDICANDO QUE O OCEANO ESTEVE EM CERTA ÉPOCA ACIMA DAQUELE NÍVEL E ASSIM EU ACREDITO QUE AS EVIDÊNCIAS ESTEJAM PRESENTES NÃO APENAS NO MONTE ARARÁ MAS EM TODO O MUNDO INDICANDO QUE A TERRA FOI COBERTA POR UM GRANDE DILÚVIO COMO A BÍBLIA INDICA NÃO FORAM SÓ OS OCEANOS QUE ESTIVERAM ENVOLVIDOS NO DILÚVIO HOVE TAMBÉM O COLAPSO DA CAMADA DE NUVENS ORIGINANDO A CHUVA QUE CAIU POR QUARENTA DIAS E QUARENTA NOITES MAS O QUE FEZ COM QUE AS NUVENS CONDENSASSEM? NÃO SE SABE COM CERTEZA MAS A MAIOR POSSIBILIDADE É A AÇÃO VULCÂNICA NADA PARECE ESFRIAR A ATMOSFERA DA TERRA COMO A ERUPÇÃO DE UM VULCÃO QUANDO CRACATOA NAS ÍNDIAS ORIENTAIS HOLANDESAS ENTROU EM ERUPÇÃO EM 1883 LANÇOU 3 MILHAS CÚBICAS DE FUMAÇA E CINZAS NA ATMOSFERA A TEMPERATURA EM TODA A TERRA CAIU VÁRIOS GRAUS E O POR DO SOL FOI VERMELHO POR MESESES E MESESES SEGUIDOS ERUPÇÕES SIMULTÂNEAS EM DIVERSOS LOCAIS DA TERRA CAUSARIAM UMA QUEDA TAL NA TEMPERATURA QUE FARIA A CAMADA DE NUVENS INTEIR ENTRAR EM COLAPSO SOB A FORMA DE CHUVA É INTERESSANTE NOTAR QUE UMA GROSSA CAMADA DE CINZA VULCÂNICA FOI ENCONTRADA ABAIXO DA CALOTA GLACIAL POLAR ASSIM COMO OS OCEANOS INUNDADOS, OS CONTINENTES E A CHUVA CAINDO POR QUARENTA DIAS E QUARENTA NOITES O JULGAMENTO DE DEUS FOI COMPRIDO A HUMANIDADE RECEBIA O CASTIGO PELO PECADO AGORA QUAIS FORAMOS OS RESULTADOS DO DILÚVIO EM PRIMEIRO LUGAR HOVE AFOLGAMENTOS ESTE ERA O PROPÓSITO DO DILÚVIO A DESTRUIÇÃO DE TODA VIDA AERÓBIA ESPECIALMENTE O HOMEM ESTA FOI A MAIOR CATÁSTROFE NA HISTÓRIA DO MUNDO E FOI OCASIONADA PELO PECADO DO HOMEM E SUA REBELIÃO CONTRA DEUS MAS ESTE MODO DE JULGAMENTO JAMAIS SERÁ REPETIDO POIS COM O COLAPSO DA CAMADA DE NUVENS NÃO HAVERIA MEIO DE REPETIR O ACONTECIDO E DO MESMO MODO ENTÃO COM A RETIRADA DA CAMADA DE NUVENS UM ARCO-ÍRIS APARECERIA PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA E ESTE FOI O SÍMBOLO ESCOLHIDO POR DEUS DE SUA PROMESSA NUNCA MAIS O MUNDO RECEBERIA COMO SENTENÇA TAL DILÚVIO Agora, é preciso deixar claro que não temos necessariamente de acreditar que o dilúvio aconteceu exatamente deste modo O que estamos tentando mostrar é que o dilúvio foi cientificamente possível pois muitos pensam que era totalmente impossível Isto nos fornece uma alternativa plausível que está em concordância com os dados científicos Mas o dilúvio é só metade do problema Nós também temos perguntas sobre a veracidade da arca Ela existiu algum dia? E será que era grande o suficiente para transportar todas as espécies de animais? Eu acho que essas perguntas também podem ser respondidas com uma grande quantidade de elementos reais Há duas áreas básicas de interesse Primeiro, o tamanho real da arca E segundo, a possibilidade intrigante de que neste exato momento ela ainda possa estar no Monte Arará Há evidências que indicam que ela tem resistido durante todos esses milhares de anos E isto é ainda mais notável quando nos damos conta do quão grande esta arca realmente era Agora, a pergunta sobre a capacidade de a arca transportar todos os animais necessários para perpetuar todas as espécies é respondida simplesmente pela reconstrução da capacidade volumétrica da embarcação Pedimos a um especialista que viesse hoje e fizesse isto O Dr. John Whitcomb especializou-se no Antigo Testamento e escreveu diversos livros sobre o dilúvio e a arca O Dr. Whitcomb descreverá para nós quão grande a arca era e qual a sua aparência Ao contrário da opinião popular, a arca não era uma pequena embarcação como a casinha no interior Não temos registro de nenhuma embarcação maior do que a arca de Noé até 1858 d.C. quando o Great Eastern foi construído na Inglaterra Segundo a descrição da Bíblia, a arca provavelmente teria uma aparência semelhante a este modelo Ela teria o formato de uma caixa ou ataúde, como a palavra original em hebraico indica Admitindo um côvado de 45 centímetros, a arca teria 137 metros de comprimento 23 metros de largura e 14 metros de altura Isto seria equivalente a um prédio de quatro andares com um quarteirão de comprimento ou a metade do tamanho do transatlântico Queen Mary A área total de seus três pavimentos ou níveis seria equivalente a 20 quadras de basquete Ela possuía uma capacidade total de 39.643 metros cúbicos Isto seria igual a capacidade de 522 vagões de carga modernos Mas isto era suficiente para abrigar todos os animais? Pense na fantástica variedade de animais que povoa o mundo atualmente Das menores espécies até as maiores espécies Música 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 Foi calculado que o tamanho de uma ovelha é o tamanho médio de todos os animais terrestres aeróbicos de hoje Alguns animais são maiores, muitos são menores, mas seu tamanho médio é o de uma ovelha Se nós tomarmos duas ovelhas como representantes de cada espécie de animal hoje Poderíamos colocar todos eles em menos de 200 vagões de carga Isto significa que a arca teria sido grande o bastante para carregar todos os animais aeróbicos existentes no mundo de hoje E mais, todos aqueles que existiram um dia e hoje estão extintos É preciso lembrar que espécies não são o mesmo que variedades Assim, provavelmente, havia apenas dois gatos e dois cachorros na arca Não dois de cada variedade de gatos e cachorros As variedades atuais são descendentes deles E sobre a construção da arca? E onde a porta e a janela ficavam? A Bíblia afirma que a arca foi feita de madeira gofa O que isto era exatamente não temos certeza Porque gofer não é a tradução da palavra Mas a forma, em inglês, da palavra hebraica gofer Havia uma porta na lateral Provavelmente no terceiro compartimento Com rampas para os dois compartimentos inferiores A janela não era uma abertura na parede com vidro Mas era provavelmente uma clara boia Percorrendo a extensão do telhado Como indicado pela palavra hebraica Que pode ser traduzida por luz acima Este é o único lugar em que a palavra ocorre no Antigo Testamento Como pode ver, fizeram uma embarcação extremamente impermeável Porque a água provavelmente chegou à metade da altura das laterais Agora, qual teria sido a estabilidade deste design Na turbulência do dilúvio, como foi previamente descrito? Um estudo foi elaborado sobre esta questão Pelo Dr. Henry Morris, um especialista em hidrodinâmica Eu e ele escrevemos um livro sobre o dilúvio do Gênesis O Dr. Morris descobriu que o comprimento da arca Lhe teria conferido estabilidade de uma ponta a outra Fazendo um corte transversal Ele calculou o peso em função da flutuabilidade E descobriu que a arca poderia ter se adernado até 89 graus E ainda assim recuperar o equilíbrio Então, a arca teria sido capaz de transportar todos os animais E resistir à turbulência de um dilúvio global Nós não podemos, é claro, menosprezar a mão protetora de Deus Como indicado em Gênesis capítulo 8, versículo 1 Obrigado, doutor A questão que permanece é Esta grande embarcação de madeira poderia ter resistido Durante milhares de anos naquele pico congelado? Vamos examinar as evidências históricas Durante os últimos quatro mil anos Referências autênticas e frequentes Têm sido feitas à existência da arca A menção ao dilúvio mais antiga Está na epopeia de Gilgamesh Na Babilônia Os detalhes que estão registrados no livro de Gênesis São mais precisos Também temos registros de peregrinos armênios Que foram ao monte e levaram pedaços da arca com eles Em 275 a.C. Berrosi, um historiador babilônio Registrou que a arca estava no monte na sua época Joséfo, o historiador judeu Registra o mesmo em torno de 100 d.C. Alguns escritores da igreja primitiva Também expressaram sua crença na arca em seu tempo Então, durante a Idade Média Houve repetidas menções sobre a presença da arca Que ainda estaria no Monte Arará Mais de uma dúzia de referências históricas Têm sido encontradas durante este período Mas as descobertas mais importantes Não seriam feitas antes da Idade Moderna Em 1876, Sir James Bryce Da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha Encontrou uma madeira muito antiga No alto do Monte Arará Em 1883, o Chicago Tribune e o New York World Noticiaram a verdadeira descoberta da arca Por funcionários do governo turco Que inspecionavam danos causados por terremotos no monte Quatro anos mais tarde O príncipe Nouri, arquidiácono da igreja nestoriana Afirmou ter escalado o Monte Arará E descoberto ruínas da arca Ele fracassou em seu esforço De levantar dinheiro suficiente Para retirar a embarcação do monte Então, em 1902 e 1904 Um armênio com o nome de George Hagopian Escalou o monte, descobriu a arca E explorou o seu interior Antes de sua morte, ele orientou este artista Em seu desenho da arca Note como corresponde precisamente A descrição bíblica Durante a Primeira Guerra Mundial A arca foi novamente avistada Desta vez por soldados russos Sob comando do coronel Alexander Khor Quando o Czar Nicolau ouviu a notícia Mandou cientistas de volta ao monte Para estudar a descoberta Eles relataram ter encontrado a antiga nave Mas todas as fotos e desenhos desapareceram Devido à Revolução Bolchevique na Rússia em 1917 Em 1953, George Green, um geólogo americano Fotografou a arca Enquanto sobrevoava o Monte Arará em um helicóptero Suas fotos desapareceram quando ele foi assassinado na América do Sul Mas não antes de serem vistas por quase 200 pessoas Uma delas era o Sr. Fred Drake Embora não acreditasse na Bíblia em sua época A visão das fotos foi tão convincente Que ele se tornou cristão devido à força delas Relembrando as fotos O Sr. Drake registrou a posição da arca Em uma saliência estreita Parcialmente coberta por neve e gelo Fragmentos de madeira de aparência muito antiga Foram encontrados no monte em cinco ocasiões distintas Desde 1876 Uma das descobertas ocorreu em 1955 Quando o Fernand Navarra Um industrial francês e explorador amador Trouxe três grandes amostras para a datação científica Em 1955 Em 1955 Nós fizemos outra expedição ao Monte Arará E excursionando ao redor do monte Nós tivemos êxito em alcançar o local Onde encontramos o que eu julgo ser as ruínas da arca Nós descemos em uma fissura na geleira E chegamos às margens de um lago Ao cavar este gelo Nós conseguimos extrair um pedaço de madeira De mais ou menos um metro e meio de comprimento Este pedaço e um outro no manto São tudo o que restou após a realização de todos os testes Reparem que este fragmento não é uma simples tábua Ele foi talhado à mão Reparem no ângulo reto Você também irá notar o tom castanho escuro O qual, segundo os cientistas É devido à sua localização dentro da geleira Eu mostrei a madeira aos cientistas em Bordeaux E eles mandaram fazer uma análise na Universidade de Madrid Eu também mandei fazer testes na Universidade de Paris Assim como quatro ou cinco outras certificações Nós também obtivemos um teste com carbono 14 Feito na Universidade de Colúmbia E todos eles concordam que a madeira tem mais ou menos 5 mil anos Apesar de estarmos impressionados com o valor das cinco descobertas É realmente discutível que a madeira pudesse ser reconhecida como parte da arca Mesmo que ela fosse precisamente datada Poderia ser apenas uma parte de um celeiro que flutuou no dilúvio E depois acomodou-se no monte quando a água baixou Errol Cummings é um empresário do Novo México E participa da procura da Arca de Noé há muitos e muitos anos Aqui está sua avaliação sobre as descobertas de madeira no Monte Arará Nós nunca dissemos até onde o nosso grupo ou minha própria família Os que estão envolvidos no trabalho de pesquisa e aqueles, é claro, associados a mim Nós nunca dissemos que as pranchas encontradas no monte eram na Arca de Noé Nós apenas dissemos que as pranchas encontradas no monte pareciam ser madeira de lei E talhadas à mão E isto em um monte que não possui uma árvore, madeira de lei, pelo menos Não existe tal madeira de lei em um raio de 160 quilômetros do monte Mas nós jamais dissemos que tal pedaço de madeira ou tábua pertence à Arca de Noé E não até pelo menos descobrirmos a Arca de Noé E concluirmos que a madeira da Arca é igual à aquelas que temos encontrado O fato é que com o passar dos anos, especialmente nos últimos 125 anos A nave foi avistada cerca de 21 vezes De acordo com as afirmações daqueles exploradores e expedições que estiveram lá Há tábuas encontradas no Irã que têm resistido a todos os tipos de tempo Quente e frio, úmido e seco Por mil anos mantendo-se em bom estado ao ar livre Mas é claro, nós acreditamos que a calota glacial de 32 quilômetros do monte Arará E os picos que se projetam dela e que são em número de 12 Nós acreditamos que a nave será encontrada nesta área Fragmentos de madeira encontrados em 1955 e 1969 não apresentaram uma datação consistente Então, no verão de 1974, uma nova expedição foi ao monte Arará Para obter amostras de madeira e preservá-las cuidadosamente para a datação atômica Nossa equipe de filmagem fazia parte daquela expedição quando ela chegou ao monte em julho Os picos dos dois vulcões erguem-se majestosamente sobre as planícies da Turquia Oriental O grande Arará eleva-se à altura de 5.170 metros e o pequeno Arará 3.924 metros Há uma cobertura permanente de gelo no monte mais alto que tem uma área de 57 quilômetros quadrados Em alguns locais, a geleira tem mais de 30 metros de espessura Na maior parte do tempo, o pico do Arará fica coberto por nuvens devido à sua altura e à baixa temperatura da geleira A subida do monte foi feita em sua maior parte a pé, com animais de carga transportando barracas, comida e equipamento Nós subíamos cada vez mais alto sobre rochas soltas e escorregadinhas No ar rarefeito, cada passo é trabalhoso Subíamos ainda mais alto, seguindo nosso guia curdo Mas estaríamos no monte certo? Alguns, no decorrer da história, têm tido sérias dúvidas sobre este pico em particular Esta é a opinião do Dr. John Warwick Montgomery, líder da expedição de 1974 Eu estou no monte conhecido hoje como Agridag, o antigo monte Arará Nós estamos a 3.600 metros, uma altitude de aproximadamente 11.000 pés A Rússia está à minha direita, a cerca de 16 quilômetros de distância, e o Irã à minha esquerda Este é o monte onde, segundo a Bíblia, Noé desembarcou quando as águas do dilúvio baixaram Algumas pessoas têm questionado se este monte é mesmo o monte onde a Arca de Noé repousou E no final do século XIX, James Bryce, diplomata e também alpinista Soube que fizeram papel de bobo ao subir este monte de difícil acesso Quando ele próprio encontrou madeira e a associou à Arca Mas Bryce defendeu-se muito bem perante a Royal Geographic Society E um dos argumentos mais fortes que usou foi que, desde o passado remoto, o povo do monte O considerava como aquele no qual a Arca encalhou Este povo, conhecido como Curdo, vive aqui há séculos E até bem pouco tempo, eles não subiam ao topo do monte Pois estavam convencidos de que o pico era protegido por Jin Espíritos do monte E estes espíritos do monte estavam ali porque protegiam o local no qual a Arca havia encalhado Continuamos a subir, esperando alcançar uma altitude de 4.267 metros Onde há muitos anos Navarra encontrou fragmentos de uma madeira antiga talhada à mão Logo estávamos na calota glacial, cruzando várias vezes os muitos picos Ao atravessarmos o cume de 4.419 metros, podíamos ver a geleira Parrot diante de nós Examinar o interior da fissura foi extremamente difícil e muito perigoso Mas este é o local exato onde os fragmentos de madeira foram achados anteriormente Por fim chegamos à caverna de gelo, onde Navarra fez sua descoberta em 1955 Mas para nosso profundo desapontamento, a água quase congelada nos impediu de descer a maiores profundidades Após viajarmos milhares e milhares de quilômetros e esperarmos nossa autorização por vários dias Fomos forçados a desistir de nossas tentativas Nossas autorizações haviam expirado e outros compromissos de filmagem precisavam ser cumpridos Os que têm participado da busca à Arca acostumaram-se a várias e várias decepções Contudo, nossa maior frustração ao produzir este filme foi a ausência de qualquer depoimento em primeira mão Especialmente de uma testemunha ocular viva Desejávamos sinceramente algo que tivesse importância na argumentação pela veracidade da história Embora a verdadeira Arca não tenha sido vista ultimamente Existem duas provas que justificam com muita eficiência a exatidão das observações recentes Em 1972, o satélite de recursos terrestres fotografou o Monte Arará de uma altitude de 917 quilômetros As fotos tiradas pelo satélite estão na biblioteca do satélite de recursos terrestres em Seal Falls, Dakota do Sul As imagens são geradas eletronicamente do mesmo modo que as imagens de televisão são produzidas As fotos são tiradas de sinais transmitidos pelos satélites Cada foto cobre uma área de 33.669 quilômetros quadrados Mesmo assim, objetos do tamanho de 30 por 30 metros têm sido identificados Estradas, por exemplo, aparecem como uma linha luminosa sem definição de detalhes Aqui na foto do satélite estão os dois picos do Monte Arará O grande e o pequeno Esta área estreita e escura no Grande Arará é uma fenda muito profunda Chamada de garganta arrora Nesta garganta há uma formação retangular que é comprida e estreita Estudos meticulosos mostram que esta é uma saliência de 304 metros de comprimento Nesta saliência há uma formação de cor clara de aproximadamente 182 metros de extensão Isto pode ser apenas parte da rocha ou poderia ser a Arca de Noé No filme original isto é muito sutil Mas quando os sinais são analisados por computador, que veem mais do que o olho humano Este objeto luminoso parece completamente diferente de outras substâncias no monte Muitas vezes nos perguntam se as evidências indicam a existência da Arca no Monte Arará Por que simplesmente alguém não examina e resolve isto de uma vez? Há vários motivos Primeiro, há um curto período por ano em que as condições meteorológicas permitem a procura E até que a calota derreta, a Arca permanecerá escondida na geleira Segundo, existem motivos políticos e religiosos que tornam difícil obter uma autorização do governo Difícil, senão impossível obtê-la Pequenas expedições como a nossa são autorizadas de tempos em tempos Mas uma tentativa em larga escala não é possível neste momento E seria necessário uma grande expedição com muitos equipamentos para realizar a tarefa Agora, a segunda evidência que comprova a história Surgiu como resultado de nossos fervorosos pedidos de ajuda a Deus Durante a reunião de material para este filme Soubemos de uma testemunha ocular que supostamente teria visto a Arca Jacob Radke, um russo de descendência alemã Nos relatou ter visto realmente a Arca em duas ocasiões distintas Quando era um soldado durante a Primeira Guerra Nós passamos horas e horas conferindo várias vezes sua história Antes de gravarmos o seu testemunho Eu tinha apenas 18 anos Quando fui convocado pelo exército Onde nós tínhamos três meses de treinamento E após nosso treinamento Penetramos Na Rússia Até o Cáucaso E dali em diante Nós tínhamos de caminhar Andávamos dois dias E descansávamos Então um Nós caminhamos Cerca de três semanas Aí nós embarcamos naquele pequeno trem E Quando nós estávamos naquele trem Não havia vagão fechado Exatamente como uma plataforma Sabe como é? Um vagão plataforma Diga-me, o trem era muito vagaroso? Sim Muito vagaroso Ah E quanto tempo realmente durou a viagem entre os dois montes? Levou uma semana para subir E uma semana para descer Alguém chamou a sua atenção para a arca Enquanto viajava naquele trem? Sim Isso mesmo O homem que Conduzia aquele trem Ele Apontou para que Olhássemos a arca Disse Vamos passar Pelo Arará E então nós todos Poderemos ver A arca E todos nós vimos Bem, o trem era aberto, sabe? Vagões, plataformas Qual era a aparência da arca? Bem, ela Parecia com um grande celeiro De cor castanho escura Mas estava sobre um declive Uma ponta para cima E a outra para baixo O senhor me entende? E qual era o seu formato? A A ponta Que se projetava Tinha O formato Em V A outra ponta era Larga, sabe? Alguma parte da arca projetava-se no interior da geleira? Sim, sim Quantas pessoas estavam no trem quando o senhor viu a arca? Em torno de 500 E todas elas viram a arca? Sim, todas elas viram a arca Porque era um trem aberto Não tinha outro jeito Depois disso Sabe, na base onde nós estávamos durante quase o ano inteiro Todos acreditavam e falavam sobre a arca E a mesma coisa quando nós retornamos para a Rússia Nossa casa Então o senhor viu a arca mais de uma vez? Só duas vezes Quando entramos na Turquia E na hora em que fomos embora O senhor não poderia ter visto apenas uma grande rocha? Não, não Não, senhor Não E isto lhe diz alguma coisa sobre a verdade da Bíblia? A verdade, é? O dilúvio está na Bíblia E a arca foi construída E agora nós a vimos, sabe? O senhor tem absoluta certeza De que foi a arca Que o senhor viu? Sim, senhor Eu tenho certeza Era, era Como eu posso renegá-la Se eu a vi Eu acredito E eu a vi Eu prefiro morrer Do que renegá-la E é por isso que eu estou contando ao senhor Há os que têm questionado a confiabilidade do relato do senhor Haddick Mas desde que o filmamos Encontramos três confirmações nas declarações do Coronel Corr George Hagopian e James Bryce Ficamos profundamente impressionados com a sinceridade do senhor Haddick Quando ele disse ao seu filho após a filmagem Que agora poderia retornar à sua casa e morrer em paz A sua narração sobre a arca de Noé Seria utilizada em um filme para falar às pessoas sobre a veracidade da Bíblia Nós não apresentamos todos os dados disponíveis E deve ser enfatizado que as evidências que nós apresentamos Tanto sobre o dilúvio quanto sobre a arca Não são provas conclusivas Mas achamos que há evidências suficientes para permitir uma conclusão positiva Principalmente nós temos tentado eliminar as chances de alguém dizer que isto não poderia ter ocorrido Temos mostrado que foi possível E adicionado evidências para assinalar que ocorreu Mas o que tudo isto significa para nós? Primeiro, deveria intensificar nossa fé na Bíblia, a palavra de Deus É um livro merecedor de nossa absoluta confiança Segundo, o relato histórico deveria nos impressionar pela veracidade do julgamento Um Deus justo que não poderia perdoar o pecado no tempo de Noé Não ignorará o pecado em nossa época Jesus disse E assim como aconteceu nos dias de Noé Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem Assim Jesus comprova a autenticidade da narrativa de Noé E a relaciona à época de seu próprio retorno Quando as condições serão as mesmas que anterior ao dilúvio O apóstolo Pedro também acreditou na história E mostrou que um julgamento no passado Asegura um julgamento no futuro Ele nos previne de que haveria alguns que iriam esquecer voluntariamente Que Deus julgou o mundo antigo Destinando-nos toda aquela água segundo sua palavra Agora Deus reserva-nos outro julgamento Desta vez pelo fogo E para este julgamento Precisamos nos preparar Embora Deus tenha punido o homem pelo pecado Proporcionou também um meio de salvação E este foi a arca Mas era uma salvação pela fé Aqueles da arca tiveram de crer e embarcar E quando pensamos no julgamento no futuro Nossa salvação não está em uma arca de madeira Mas em uma pessoa Jesus Cristo morreu para pagar por nossos pecados E assim ele próprio tornou-se a nossa arca da salvação Mas precisamos entrar em seu caminho Do mesmo modo que Noé entrou na arca Ou seja, crendo que Jesus morreu por nós E convidando-o a entrar em nossas vidas Harry, eu oro para que todos os que tenham assistido a este filme Recebam Jesus na primeira oportunidade Obrigado, Jack Oro por isto também E eu estou certo de que existem muitos hoje Que são como as pessoas do tempo de Noé Na minha imaginação eu posso ver os trabalhadores Que Noé chamou para ajudá-lo na construção da arca Deve ter havido ocasiões em que Noé os avisou sobre o julgamento Mas suas pregações foram recebidas com risos e zombaria Ninguém jamais tinha ouvido falar sobre um dilúvio E nunca tinha chovido E um julgamento? Bem, se existisse um Deus, ele não lançaria sua ira sobre eles Então Noé e os seus continuaram o seu trabalho no grande barco Enquanto os outros saíram para comer e beber E praticar os seus pecados sexuais E depois brigar e matar uns aos outros Todo o tempo eles mantiveram o julgamento afastado de suas mentes E assim foi por 120 anos Noé lealmente previniu e as pessoas sempre zombando E chegou o dia profético Quando Noé e sua família e todos os animais embarcaram em segurança E Deus fechou a porta Não havia mais esperança Então a terra tremeu E os oceanos começaram a inundar seus litorais E pela primeira vez na história Começou a chover Então aqueles que haviam debochado de Noé e ridicularizaram seus avisos Buscaram segurança nas terras mais altas Reuniram suas famílias e correram freneticamente de uma colina para outra Até que por fim não havia mais para onde ir E suas mortes na água estavam prestes a ocorrer Eles podiam buscar com os olhos na tempestade De ver a imensa arca transportando seus ocupantes em segurança Que agonia e remorso devem ter se apossado de seus corações Enquanto diziam para si mesmos Se ao menos eu tivesse acreditado Se ao menos eu tivesse obedecido Agora eu estaria salvo Então as águas do julgamento os tragaram E desapareceram para sempre Eu não tenho dúvida de que muitos no futuro julgamento Estarão na mesma situação Eles terão ouvido o chamado de Cristo Mas o rejeitarão E quando estiverem diante de Deus Dirão em seu íntimo Oh, se ao menos eu tivesse acreditado Se ao menos eu tivesse obedecido e recebido Cristo Eu estaria salvo hoje Eu devo apressá-los a receber Cristo Como seu salvador Sua arca da salvação Imediatamente Façam isto antes que a porta se feche E não haja mais esperança E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do Filho do Homem